Salve, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre sintomas. Sinais que, quando apresentados, demonstram que a sua dieta não está funcionando. Ou sinais que você se preocupa demais e que não são os sinais corretos para você analisar a sua evolução no físico. Os 7 sintomas de que sua dieta não está funcionando. Primeiro, vamos falar em emagrecimento. Balança. Toda vez que você começa uma dieta de emagrecimento, você é o psicopata da balança. Psicopata da balança. Você não pode ver uma balança que você sobe em cima. Vai na farmácia? Balança. Você está andando no show para a farmácia? Balança. Vai na casa do seu amigo. Ô, amigo, tudo bem? Você tem uma balança aí? Balança. Seu amigo, atleta, bodybuilder, está pesando comida, você senta a busanfa na balança para ver se aquela balança vai te pesar. Para com isso. Balança numa dieta de emagrecimento é um dos sinais. Mas se você está associando treinos de musculação com atividade de cardio, corrida, bicicleta, esteira, entre outras coisas, você vai perder gordura e começar a construir músculos também. Acontece que a densidade dos músculos é maior do que a da gordura. A densidade é uma relação entre peso e volume. A densidade tem uma relação entre peso e volume muito inferior à da musculatura. Logo, o volume de músculo é muito mais pesado do que um volume de gordura. Você vai perdendo volumes de gordura, mas está ganhando volumes de músculo. Mesmo que sejam em menores quantidades. Mesmo que você esteja perdendo muito mais gordura do que ganhando músculos. Mas você está ganhando músculo, porque você está realizando musculação, hipertrofia. E às vezes a sua balança para de descer drasticamente. E você perde a motivação. Qual é o segredo? Realize as suas medidas. O Mauricião vai colocar agora aqui na tela uma foto representativa de como você realiza as suas medidas. Braços, pernas, tórax, cintura, quadril. E você terá aí as medidas reais. À medida que a sua circunferência abdominal se reduz. À medida que a sua roupa começa a entrar de forma mais estética. À medida que os seus braços vão ficando firmes. À medida que a gordura no peitoral vai se reduzindo. A gordura das costas vão se reduzindo. Sinais claros de que a sua dieta está 100%. Essa dieta está realmente efetiva. E a perda na balança no início é muito grande. Mas à medida que você vai progredindo no treino de musculação. Você vai perdendo gordura e ganhando massa muscular. Logo, a balança mede os ganhos em massa muscular e as perdas em gordura num valor relativamente inferior a quando você estava apenas perdendo gordura. Outro fator. A sua disposição. Hoje, com a dieta, você está mais disposto? Mais ativo? Tá namorando mais com a patroa? Tá namorando mais com o patrão? Você está mais esperto no trabalho? Mais bem-humorado? Mais divertido? Mais ágil? Os seus treinos estão melhores? Você está mais ágil na esteira? Você está mais forte na musculação? Sintomas claros de que a sua dieta está indo muito bem. A aceleração do metabolismo é um sinal claro e evidente quando você fica muito mais ativo. Uma das missões da sua dieta é manter o seu metabolismo acelerado. A sua chama do metabolismo em alta faz com que você perca muito mais gordura. Outro fator. A atividade física de exposição para ela aumenta muito os hormônios do bem-estar, os hormônios do bom humor, os hormônios da euforia. Estar ativo, disposto, animado, sintomas claros de que a dieta está muito bem encaixada, que o seu metabolismo está a milhão, que seus hormônios estão indo muito bem, que a sua texto, meninos e meninas, está indo muito bem também. Logo, essa dieta está bem encaixada. Terceiro fator. Você sente muita fome? Cuidado. Muito cuidado. Uma dieta bem calculada não é uma dieta de restrição calórica radical. Você sabe qual é o problema? Você passa a tua vida inteira comendo tudo que tem pela mesa. Você parece um aspirador de pó de comida. Chega na mesa, abre aquela pizza, todo mundo educadinho, pega a pizza e vai comendo a pizza. Olha aqui o Mauricião comendo a pizza. O Mauricião levanta os três dedos para comer a pizza. Jamais. Super chique o Mauricião, e ele faz assim. Jamais. Não, Mauricião, já comigo você, você come assim. Pizza? Jamais. Acorda assim. Vai na mão. E a tampa comendo a pizza. Comendo a pizza, delicadinho. Você, troglodita, pega duas pizzas e coloca uma na outra e já fica olhando para todo mundo ali para ver se ninguém vai pegar a outra pizza. Quando sobra dois pedaços, adivinha, adivinha na mesa quem é que vai pegar. Todo mundo está satisfeito. Você está cheio, estrumbicado, mas tem duas fatias de pizza. Você olha para aquela fatia de pizza e fala... Meu Deus do céu, ela tem que ser minha. Não estou mentindo, mas ela tem que ser minha. Ela tem que ser minha. E você vai lá, num golpe mortal, saca aquelas duas pizzas da caixa, come aquelas duas pizzas, porque essa tua cabeça maldita acha que não pode sobrar comida na mesa. Aí, no outro dia, sabe o que você faz? Você resolve entrar na dieta. E de 14 pedaços de pizza, você resolve fazer uma dieta de ovo. Só vou comer ovo. Ovo de manhã, ovo na hora do almoço, ovo à tarde, ovo à noite. A dieta do ovo. Ou a dieta do pepino. Pepino de manhã, pepino na hora do almoço, pepino à tarde, pepino à noite. Com franguinho grelhado, porque só pepino não dá. Você vai ficar doido de fome. Dieta equilibrada, uma dieta adequada, tem uma distribuição de macros adequada. Restrição calórica. Esse é o segredo do emagrecimento. Mas uma restrição calórica que não seja abusiva. Quantas calorias você gasta no dia? Você não sabe calcular isso? Nós fizemos um vídeo espetacular aqui. Vai lá. Maurício vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link de como você vai aprender a calcular as suas calorias diárias. Aquelas calorias, você faz uma restrição de 30% daquelas calorias. Ou seja, coma 30% a menos daquelas calorias. Respeite o fator de 2.0 vezes quilo corporal de proteínas que está lá naquele vídeo. E você vai conseguir fazer uma dieta adequada. Dieta que você morre de fome é risco de quebrar. Dieta que você morre de fome te leva à compulsão. Chega uma hora, você tá com tanta fome, que você abre a geladeira e come tudo que tem lá dentro. Acaba com tudo e a tua dieta foi para o ralo. Quanto foi o máximo de pizza que você comeu? 27 pedaços no rodízio de pizza. Foi pós-competição? Não, não. Não, pós-competição eu não gosto de comer muito não. Ah, foi pouco tempo com o Horst. 27? 27. Eu comi 26. 26? Só que eu não tenho 100 quilos de músculo. Mas em compensação, tamanho da cabeça que você tem que abastecer, Maurício? É uma cabeça desse tamanho, velho. Isso aqui é inteligência pura. Não, inteligência pura não. Você deve ter muita água. Deve ter uma brasilite de água aí dentro. Meu Deus do céu, caixa d'água do caramba. Nossa. Isso é muito errado. Muito errado. Tô falando de boa. Elogiei, falei 100 quilos de músculo pra você. Ele me fala da minha cabeça. Cada um fala o que tem, né? Posso ler a mensagem do meu cunhado? Meu cunhado, ele começou a treinar e não tinha costume de assistir. Ele mandou mensagem, eu falei, ó, eu mandei um teaser do vídeo do Fábio, que eu já tinha comentado com ele. Ele falou, eu vi o começo, não vi o resultado. Ele falou ainda do gordinho teimoso do Fábio. Ele comentou assim, descobri seu ponto forte. Abre aspas. Pra começar a cabeça, depois orelha e geneticamente falando, o cabelo é bom. O resto pode tacar fogo. Ele me mandou assim, rindo até o Natal, por causa de um vídeo que você ficou me zoando isso. Agora a minha família já sabe. Maurício, não é que é só, meu irmão. Ele concordou. Ele riu porque ele falou, caramba, nunca tinha visto o Maurício da forma nua e clara. O Renato sintetizou em quatro palavras o Maurício. Meu cunhado me conhece desde os meus oito anos. E não sabia sintetizar tão bem quanto eu, tá vendo? Concorda, concorda. Concorda que é mais fácil. Ele me zoava tanto quando era mais novo, que um dia eu falei, não, vou ligar pro conselho. O quarto item é o contrário do terceiro. Se você não sente fome. Natão, eu faço dieta, cara. Tô tranquilo, não estou sentindo fome. Cuidado, a dieta precisa ter restrição calórica. Dois fatores. Se você não está sentindo fome ou você está consumindo calorias demais, porque existe uma diferença entre fazer dieta e comer limpo. As pessoas confundem isso. Você pode comer limpo e não estar fazendo dieta. Por exemplo, eu acordo de manhã com uma omelete, aveia, iogurte, whey protein. Depois de três horas, eu como uma salada de frutas com frango desfiado. Depois de três horas, eu como arroz integral, salada e um bife magro. Depois de três horas, eu como batata doce e frango. Depois de três horas, eu como arroz integral, um filé de peixe e salada. E antes de dormir, a minha última refeição, eu entro com uma outra omelete e uma salada. Estou de dieta? Não, não necessariamente. Você está comendo limpo, alimentos saudáveis. Mas você pode, através desses alimentos, estar consumindo todas as calorias que você precisa no dia. Você não vai emagrecer. Mesmo com alimentos saudáveis. Porque esses alimentos saudáveis lhe trarão toda a energia que o seu corpo precisa. O seu corpo precisa gastar mais energia do que você oferece. Aí ele vai pegar as energias faltantes para dar conta de tudo o que ele está gastando e utilizar para alimentar o seu corpo. Aonde vem essa fonte de energia? Nas suas gorduras. Comer limpo e fazer dieta é bem diferente. E muitas pessoas confundem. Quinto fator. Você não gosta de comer. Renatão, é verdade. Quando eu estou de dieta, eu vou falar a verdade para você, cara. Se eu pudesse, eu fazia só três refeições. De manhã eu não tenho fome. Eu vou comer lá na hora do almoço. Na hora do almoço, aí eu como um pouquinho de arroz integral, uma saladinha, só um franguinho. Aí à tarde, eu tinha que comer alguma coisa, mas aí como eu não estou com fome, eu aproveito e nem como. Porque aí eu estou comendo menos, né? E à noite, aí à noite eu sinto muita fome. Aí o que eu faço? Aí eu como um pouco e fico quietinho ali e não como mais nada. Cuidado. Cuidado. Quando você come pouquíssimas calorias, quando você se alimenta muito pouco, a restrição calórica acontece de forma severa. É verdade. Mas o seu corpo entra num alerta muito perigoso. Ele começa a pensar. Desgraçado. Não vai mais comer. Seu ordinário não vai mais me dar comida. Que raiva. Já sei o que eu vou fazer. Eu sou seu organismo. Eu vou gastar menos também. Manure. O seu metabolismo faz bem sim e para de gastar calorias. Isso mesmo. O seu metabolismo birrento faz bem sim e gasta cada vez menos. Logo, você consome 800 calorias. Pouquíssimas calorias no dia. Quase nada. E o seu organismo gastava 1.600. 1.400. 1.200. 1.300. 1.800. Gastando a mesma coisa do que você consome. Essa ação do seu metabolismo, que é uma proteção para que você não morra, porque ele não sabe que você está deixando de comer por causa própria, por conta própria. O que ele faz? Ele vai equacionando, equilibrando o seu gasto versus o seu consumo. E você não emagrece. Esse fator. Outro fator. Muitas vezes você não come porque você não tem prazer na dieta. Você, na segunda-feira, faz marmita para a semana inteira. Aquela marmita sem graça. Tudo igual. Posta no Instagram. 18 marmitas de arroz integral, frango e brócolis. Posta a foto e fala. No foco. Semana de dieta preparada. Vamos pra cima. E não dá conta de comer esse alimento tão sem graça. E começa a dispensar. Deixa comida no prato. Deixa comida na marmita. Nem come a marmita. Leva para o trabalho e traz ela de volta. Deixa de comer e acha que vai fazer grandes benefícios para o seu corpo. Não, não, não. Você vai atrapalhar o seu metabolismo. Minha dica. Tenha um pouco mais de tempo para preparar alimentos saudáveis. Pelo menos uma refeição diferente ao dia. Prepare o seu jantar fresquinho. Prepare o seu jantar na hora que você for comer. Tenha prazer na alimentação. Prepare pratos saudáveis. Fazendo variações. Eu consigo comer um bom bolinho feito bem gostosinho. Apenas de batata doce e frango. Tira a preguiça de lado. É muito importante usar a imaginação e usar a boa vontade para entrar na dieta. Mas precisa comer e ter alegria em comer. Sétimo dos sete sintomas de que talvez a sua dieta não esteja funcionando. Você morre de vontade de comer um doce. Você sonha com doce. Você está desesperado por doce. Tem uma explicação. Muitas pessoas ao preparar a sua dieta ou muitas pessoas ao preparar o seu cardápio da dieta deixam exclusivamente alimentos salgados. Arroz, patata, mandioca, frango, carne, ovo, peixe. E não tem nenhum alimento com palatividade doce. O seu corpo enxerga o doce como uma fonte de carboidrato e glicose. Seu corpo quer glicose. Permitir o doce no seu paladar pelo menos uma vez ao dia acalma o seu cérebro e mantém você no foco da dieta. Cuidado. Acorda pela manhã e come omelete. Três horas depois você come batata doce e frango. Que de doce a batata não tem nada. Três horas depois você come mandioca e carne. Três horas depois você vai lá e come um franguinho grelhado porque o carboidrato já acabou. E três horas depois você antes de dormir come mais um omelete. Calma, calma, calma. Escolha as frutas. As frutas são grandes aliados num processo de definição muscular. Frutas de baixo índice glicêmico e nós já citamos aqui tais como morango, ameixa, mamão, pêssego, figo, entre outras frutas lhe ajudarão muito a você bater os seus macros. Quantidades baixas de carboidrato, carboidratos de baixo índice glicêmico, muita fibra e doce. Outra coisa. Utilize uma vez ao dia 200 gramas de iogurte natural desnatado. Iogurte natural desnatado com frutas e umas gotinhas de sucralose é uma excelente refeição de carboidrato, fibras, que se você adicionar um scoop de whey vai ter proteínas também e é doce, saboroso. Você vai passar o dia inteiro sonhando com essa refeição, curtindo o momento que ela vai chegar. E quando ela chegar, você vai dar aquele carinho maravilhoso para o seu cérebro. Sabe como é que o seu cérebro agradece? Permitindo que você mantenha-se na dieta. Evitando a compulsão alimentar. Evitando que você assalte a geladeira e coma um pedacinho de chocolate. Que o seu pedacinho, muitas vezes, pode chamar outro pedacinho. Que chama outro pedacinho. E a sua dieta foi o vinagre. Então, inclua frutas e 200 gramas de iogurte com scoop de whey. Uma sobremesa deliciosa e uma refeição nutritiva para o seu cérebro e para o seu corpo. Se você curtiu esse vídeo, se você curtiu esse conteúdo, se você observou esses sete sintomas e percebeu que algo você precisa mudar ou percebeu que a sua dieta está indo muito bem, voando rumo ao shape inexplicável no verão, deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal, deixe um like para nós, porque nós fazemos esses vídeos para quem, Mauricião? Para eles, né? Sempre para eles. Sempre para eles, sempre. A gente podia ensinar aqui um dia a receita da sobremesa da Tati, aquela de clara, com frutas e frutas. Se você quer alguma receitinha gostosinha, docinha para fazer na sua dieta e manter o foco, deixe aqui o seu comentário e vamos atender, com certeza, o pedido de vocês. Valeu, pessoal. Tem aí? Não. E aquele de marco já, tem? Não. Tem jantar? Tem, tem jantar, Mauricião. Bora jantar, Mauricião.